Boa noite, presidente Elias Chediek, nobres colegas vereadores, aos funcionários e todos que acompanham a sessão. Nós recebemos algumas reclamações relacionadas à multa de trânsito em relação à área azul. Várias pessoas, inclusive minha esposa é uma dessas, receberam autuação em casa, o que significa que se houve uma infração, ela deveria ter sido detectada pelo agente de trânsito, emitido uma multa, preenchido essa multa no talão e deixado a segunda via nos veículos. Eu coloquei a questão no Facebook e inúmeras pessoas entraram dizendo que aconteceu a mesma coisa. A pessoa para o carro e depois de 20 dias recebe a multa em casa. Nós tivemos aqui na nossa Câmara, há dois ou três anos atrás, uma questão que daria um poder extra às funcionárias da área azul. de, inclusive, chegar a multar. Como isso não é possível, não é constitucional, o que foi discutido aqui, nós tínhamos aqui uma autoridade em trânsito, que era o vereador Tenente Santana. O que foi informado, oficializado e acordado aqui é que, para multar, o agente tem que estar do lado do veículo e deixar ali essa segunda via. Por que eu estou repetindo? Porque o que está acontecendo hoje não é isso. Os agentes estão usando, conforme foi informado por uma pessoa da Secretaria de Trânsito, laptop, palmtop, tablet para fazer essa multa. Espera aí, se ele está na frente do veículo, por que ele não deixa uma segunda via e não tem um talão? Porque provavelmente ele não está na frente do veículo. Ele está em algum lugar recebendo a informação e fazendo a multa à distância. Isso pode até estar no Código Brasileiro de Trânsito, mas aqui em Araraquara não. Porque o que nós discutimos nessa casa, o que foi levado para o Executivo, é que, para multar, o agente tem que estar ao lado do veículo. Daqui a pouco, a moda é selfie, vai estar o cara com o laptop multando e tirando um selfie para que a gente possa acreditar que realmente ele estava fazendo a autuação in loco. Eu gostaria que isso fosse revisto e que, se essas multas foram aplicadas à distância, que elas sejam revogadas. Aproveitando a questão, eu estou fazendo um requerimento ao Hora Park, como eu fiz há alguns anos, inclusive, discutir aqui com o vereador Elia Chediek, nós pedimos um levantamento de dois anos do Hora Park e todos os meses ele tinha tomado prejuízo. Se houve investimento, o que houve, eu não sei. Eu sei que o excesso de arrecadação, uma parte vai para a assistência social do município, o fundo social. E, durante dois anos que nós pedimos requerimento, nenhum centavo havia sobrado. Pelo contrário, prejuízo de R$ 30 mil no mês, de R$ 13 mil no outro, de R$ 5 mil no outro. Eu achei interessante uma empresa fazer tanta caridade. Então, nós estamos solicitando um novo requerimento. Me disseram que, de dois anos para cá, está regularmente sendo feita a contribuição. Então, estou pedindo um requerimento dos últimos anos sobre os valores arrecadados, os impostos que foram recolhidos. Eu sei que a empresa tomou uma autuação em relação ao recolhimento indevido ou inferior de impostos. E quanto está sendo repassado às entidades assistenciais. E também estamos encaminhando um requerimento sobre uma questão que me preocupa bastante, tema de matéria no Fantástico, que envolve médicos. A Prefeitura, nos últimos anos, foi obrigada, por ação judicial, a comprar algumas próteses para determinadas cirurgias realizadas na Santa Casa. Próteses chegaram a custar mais de R$ 60 mil. Então, nós tivemos aqui a audiência de prestação de contas da saúde. A doutora Eliana Unaim realmente confirmou que é uma questão de próteses a preços exorbitantes, que extrapolam tudo. E nós gostaríamos agora do requerimento para ver quais foram essas próteses, quais foram as cirurgias realizadas. Nós gostaríamos de ter um entendimento por que o médico solicitou determinada prótese para determinado paciente, se o material que havia na Santa Casa enferrujava, como foi dito para alguns pacientes, o pino ia quebrar dentro da perna, como foi dito para determinados pacientes. Então, eu acredito que esse requerimento vai nos dar um subsídio para que a gente possa analisar o que realmente houve, se a prefeitura foi lesada nessa situação e o que nós poderemos fazer para que isso não ocorra mais e seja revertido. Uma boa noite a todos.